Roda Aro 17 Axis, pneu 165-3517. Vamos lá, o carro tem mecânica erguida, tudo que dá. Ele tem morceguinhos erguidos. Certo. Amortecedor menos 12 dianteiro. Monta de eixo. Retrabalho no eixo. O retrabalho que ele tem é suporte de bolsa. Provavelmente ele também atrasou um pouco do eixo dele. Tem a caixa de roda. Rapaziada, isso aqui é banco. Rapaziada, isso aqui é banco. Rapaziada, isso aqui é banco. Salve, salve, né rapaziada? Começando mais um videozão pra vocês aqui no canal. E hoje, quem é apaixonado por Celtinha aí, filho? Já vai pegando aquela pipoquinha, sentando no sofá. Que esse daqui tem conteúdo pra vocês, hein, mano? Esse daqui eu vou falar pra vocês. É de deixar o cara louco, filho. Quem curte Celta já vai ficar louco. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Já vou soltar só a base aqui, ó. Ó o tanto que engole essa roda aqui. Você acha que o homem tá pra brincar, filho? Salve, gatão. Valeu, irmão. Tudo bem? Você tá bem, mano? Mano, você precisa pra rapaziada primeiro aí? Rapaziada, prazer. Mendo G2, pra quem conhece o Instagram. Meu nome é Victor, entendeu? Aí, filho. E é isso aí, rapaz. Só o dono do Celtão aí. Nossa, que joia, né, pai? Mano, vamos falar um pouquinho desse projeto. Que é um projetinho diferenciado, né, filho? É, rapaziada, isso aqui é simples, né? É, tipo show, né? Olha isso, filho. Mano, o bagulho engole e roda de verdade, hein, pai? Nossa, o meu ali perto do seu ficou de pão, mano. Você tá doido. Gatão, vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho do set que tá o carro, o que ele tá usando. Mano, eu queria que você contasse um pouco da história do carro, mano. Qual que foi, tipo, da onde surgiu a ideia de montar um Celta, filho? Então, mano, a minha ideia inicial nunca foi ter um Celta. Já começa. Rapaziada, eu era apaixonado por Sentra. Mano, porque Sentra, acho que criou um Sentra 2006. Só que na época era molecão, 19 anos. Eu não tinha nome pra tirar um carro desse na época, né? Aí meus pais, eles colocaram na minha cabeça de tirar um Celta e tirei o nome da minha mãe na época. E nunca gostei de carro rebaixado, viu? Aí, enfim. Mano, incrível, né? Incrível. Eu era apaixonado por som. Certo. Eu sempre fui me apaixonado por som. Aí eu montei um som no carro, primeiro ano, montei outro projeto. Até com o meu parceiro Nicolas, que é... Até eu mandar um abraço pra ele, salve Nicolas. Ele tinha um Celta vermelho e ele montou uma fixa. Aí eu andei no carro dele e falei, mano, tá mais confortável que o meu carro que é original. Aí eu falei, não, eu quero montar uma fixa. Aí fiz igual todo mundo. Mola cortada, amortecidor mais ou menos. Dois dedos acima do pneu. Aí o bichinho picou, né? Aí já era, né? Tava andando baixa já, pô. Mas aí vira uma doença. Porque você vai pro Instagram, rede social, aí você começa a ver um, ver outro. E aí, rapaziada, comecei a montar suspensão a ar, aro 15, som, aí desmontava som, mas tipo assim, o negócio que eu nunca desmontei foi a suspensão. Depois que eu coloquei, foi cada vez mais baixo. Ah, né, fi. E é isso, mano, é um carro 2013, né? Ele é LT, completinho, aro 17 e tipo assim, hoje em dia eu zerei. Pra mim é um projeto que tá completo, só falta até do celular. Só falta. Rapaziada, né? Tá aqui conversando, né? Faz quase uma hora, mano. Ele já falou que vai, ó, já quer trocar de roda, já quer fazer um projeto em outras rodas. Mano, ele zerou o caramba, fi. Eu quero plantar de rosto pra ver esse carro. Olha lá. Zerou nunca. Nunca acaba. É projeto que nunca acaba, fi. Literalmente, mano. É só, ó, o projeto só vai acabar quando alguém mandar um pix. É isso mesmo, fi. E recusável. Pode ser recusável aí, aí a gente acaba o projeto. E lembrando que você tinha outro, né, mano, antes desse daí. Eu tinha outro, inclusive foi nesse ano, né, pra quem conhece, Celta White, que é o Duas Portas, banco de BMW X1. Eu comprei aquele Celta, fiquei com ele duas semanas, vendi ele pro Diego, que é o rapaz que trabalha ali com o Marcelinho da Street One. Mas aquele Celta foi uma das minhas inspiração. Putz, cara, eu era o 18 e foi uma honra ter aquele carro na minha garagem, velho. Tem uns dois Celtão parados lá, foi a cena, velho. Você é louco, tio, nossa. E, tipo assim, é dois carros iguais, mas projetos totalmente diferentes, sabe? É uma parada insana, velho. Muito da hora. Top demais, fi. Eu gosto de Celta. É. Mas, assim, geralmente quem entra no mundo do GM é difícil sair, pai. É difícil sair, mano. Mas... Eu já te falei o que vem por aí, né? Mas, né? Rapaziada, eu queria agradecer aqui, antes de tudo, o pessoal da Street One, que, mano, os caras montam uns carros que eu vou falar pra vocês, mano. É fora de sério, fi. E esse não é só o primeiro que a gente vai gravar. Com certeza vai vir mais, né? E com certeza vai vir um projeto cada vez mais insano, fi. Não tem como, olha isso. Gatão, vamos falar um pouquinho de roda de pneu que você tá usando? Roda de pneu é roda Aro 17 Axis, né? Que é o modelo Axis. O modelo Axis é o que vem já no Celta. Já tem uns modelos de Celta que vem com uma 14. Então já é uma roda original Celta, pneu 165 35 17. E é o casamento, né, pai? É, é tudo que deu, é tudo que deu. Não, lindo demais, fi. Olha isso. Mano, essa cena aqui é demais, mano. Eu fico louco, mano. Eu tô gravando aqui, rapaziada, mas o sorriso tá lá em cima. Top demais. E vamos lá, vamos falar devagar, que é pra rapaziada entender o que você fez no carro. Certo. Parte da dianteira, o que foi feito pra chegar na altura que ele tá hoje de rodagem, mano? Bom, vamos lá. O carro tem mecânica erguida, tudo que dá. Ele tem morceguinhos erguidos. Certo. Amortecedor, menos 12 dianteiro. As bolsas dele é cônica, se fosse reta, abaixava até mais. Deixa eu ver o que mais esse carro tem aí. Ele tem retrabalho de hidrovácuo, ele tem recorte nas caixas dianteiras, não é tudo que deu ainda. Tem um recortezinho aí só pra não cortar pneu nem nada, né, que Celta dá muito dessa aí pra gente. Longarinas cortadas, ele tem bandeja slim, tem retrabalho nas mangas de eixo do carro, que é pra não perder alinhamento. E aí a gente vai mexendo semieixo agora pra roda entrar e a cambagem literalmente fechar bonitinho ali. Ele tá comendo poucos pneus ainda por causa de cambagem. Então o projeto ainda não acabou, então. Tem muita coisa aí, mano. É muito dólar, né? É isso mesmo, filho. Olha aqui, rapaziada, o estilo do mano. Ele fede dólar, cara. Olha só. Ô, filho, aí ó, fede dólar. Top demais, mano. Então foi feito todos esses trampos na parte de dianteira. Ele levantou o motor tudo que dá, né? Você comentou? Sim. Top, filho. É, dianteira é só isso, não tem muito segredo. Não, só isso, tá bom. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Só isso, ele falou tanto que eu já até esqueci o que ele falou. Mano, parte de traseira pra chegar na altura que ele tá aí, filho. É, ponta de eixo. É, retrabalho no eixo. O retrabalho que ele tem é suporte de bolsa, né? Provavelmente ele também foi, atrasou um pouco do eixo dele. Tem a caixa de roda, acho que... Você fez só a primeira folha da caixa de roda ou você fez a caixa de roda inteira? Sim, vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Aqui é a original. Aí. Eu só fiz a parte traseira mesmo, sabe? A bolha. Aham, assim, que tem a primeira folha, que os caras falam da primeira folha, né? Isso. Da caixa de roda aqui, então você só fez ela pra... É, porque esse carro tava comprado, né? Pra ir pro evento, GM Collection na época. Certo. Aí eu falei pro Marcelinho, né? Falei, cara, duas semanas, dá? Ele falou, dá. Eu falei, não mexe na porta, porque na porta é um trabalho muito mais delicado. Então ia ficar um mês lá, velho. É isso mesmo. Porque aí você tem que fazer o corte ali, tem que refazer tudo, né, mané? É muito mais complicado. É um trampo mais top, enfim. E aqui a altura, tudo baixo dele? Tudo baixo. Tudo baixo é isso daí. Nossa. Mas vamos baixar mais ainda, se Deus quiser. Meu Deus do céu, filho, olha isso. Mano, engole demais, velho. Meu Deus do céu. E, rapaziada, fica até o final do vídeo que eu vou falar pra vocês. A cereja do bolo não tá só aqui, não, tá? Tá lá dentro também. Vou mostrar pra vocês lá dentro, filho. Você tá doido. E, gatão, você comentou aí que você curte um sonzinho, né, pai? Mas... Certo. Hoje não tá indo no Celta, né? É, hoje foi um dia de uma grande realização, pra falar a verdade, né? Agora a gente vai poder viajar com o carro. Fizemos a legalização do carro e não pode fazer a legalização com som. Sim. Inclusive aquele som que eu tinha, que não usa banco de trás. É banco de trás, delete. É só eu e a mulher mesmo, então você esquece banco. É isso mesmo. Então, é dois Triton Shiver de 15, três médios de 10, duas Triton 505 e dois Twitter. E o porta-modo, toda aquela coisa, né? Mano, aí é... Ó, imagina, rapaziada, um Celta com a cereja do bolo, que eu não vou falar agora, que é os bancos diferenciados. Com som, que é som de saveiro, pai. Você é som de F-250, não é som de Celta não, mano. Mano, eu tenho um Celta com quem é baixante pra saber, né? Mano. É uma Montana. É, é uma Montana, Fih. É banco de trás, delete, mano. Top, mano. Mais uma vez, aproveitar aqui o vídeo pra agradecer a rapaziada da Legaliza, mano. Porque os caras é desenrolado, não é não, pai? Top, Evandro aí, obrigado, viu? Ele me acompanhou lá, cara. Maior atenção. É, cara, sensacional. Eu tenho uma ideia como se te conhecesse há... É isso mesmo. E lembrando, Fih, os caras andam de carro baixo também, tá? Então, agradecer a rapaziada, Evandro, que tá sempre colando com a gente, sempre dando aquela força, aquela moral. E aí, ó, ó o projetinho que ele legaliza, Fih. Diferenciado ou não? Cê tá doido, mano. Gatão, continuando aqui na parte traseira. De estética que cê fez aqui, colocou o aerofólio, né? É, de estética eu não fiz muita coisa, né? Que o aerofólio mesmo, que é o do Celta. Certo. O pessoal, eu só não sei se esse realmente é o original. Eu acho que não é, porque tem um original que vem do carro mesmo. É que as peças genuínas do Celta, cara, é... Eu não sei como que acha ela, tá perdida por aí. Então, provavelmente isso aqui é uma réplica do aerofólio. E eu só pintei ele embaixo. Esteticamente foi só isso. Que eu usava o arroba. Eu usava o arroba do meu Instagram. Ah, entendi, você usava ali naquela parte ali. Vou colocar de novo, vou colocar de novo ainda. Aí colocou aqui os... É, e tem o emblema preto, né? Preta aqui, assim, detalhes, né? São detalhes, né, mano? Detalhes que não pode faltar, né? Não, não pode faltar. E, cara, essa traseira desse Celta, ela é sensacional, filho. Olha isso, mano. Ela é linda, mano. Linda, cê tá doido. Gatão, da parte externa aqui, falamos tudo. Suspensão, roda, pneu. Sim. Finalizamos. Podemos partir pra cereja do bolo? Podemos. Já foi tudo que dava aqui, pô. Então, top, mano. Ah, cê tinha conjugado que não pode faltar, né, Vim? Ah, não é. É uma doença que é das antigas. É das antigas, mano. É desde os... Tipo, quem curte quadrado, essas coisas, é desde os quadrados. Não pode faltar, cara. É carro de malandro. Só usando de carro. Top, mano. Bom, eu vou aqui desse lado aqui, já vou aproveitar e mostrar. Se você quiser ir daquele lado ali. Posso abrir aqui? Dá licença. Rapaziada, a cereja do bolo tá aqui, filho. Aqui vocês tomam de verdade, mano. Posso ligar aqui só pra... Mano, vamos lá. Vamos falar o que você aprontou aqui, meu filho. Rapaziada, isso aqui é banco de Mercedes C180. Peguei eles num precinho bacana, né? Cê é louco. Eu nem sabia se cabia no carro. Eu só sei que eu queria muito banco. Eu falei, se não serviu, vou ter que vender. Mas ainda vou sair ganhando. E, rapaziada, agradecer o Shell Suspeições também, que é um grande camarada meu que me ajudou a adaptar esses bancos. Certo. Ele que iniciou o projeto nas antigas mesmo, né? E, cara, ele é um cara que me ajuda em tudo, tá? Tudo precisa desse carro, ele ajuda. É Shell, mecânica, suspensões, mas é tapeceiro, é funil. É tudo, é tudo. Rapaz. É tudo em um. Tudo, cara, eu me ajudei tudo. É bom ter amigos assim, hein, Vinho? Porra, é. Cara, se não fossem as pessoas da minha vida, não sei como que eu daria um jeito disso aqui, não. Ah, mas é, mano. Mas é amizade, filho. Assim, uma coisa que eu sou, eu sou um cara que eu chego e faço, cara, eu gosto de fazer. Porque se a gente ficar dependendo dos outros, às vezes, né, igual que cheguei no Shell e meti as caras e ele me ajudou. Mas, às vezes, você fica assim, pô, tem como fazer isso? O pessoal fica, ah, tem que trazer, não dá pra saber. É isso mesmo. Cara, uma vontade. Eu falei assim, Shell, é o seguinte, vamos tirar os bancos do carro. Ele falou, como assim, mano? Vamos tirar os bancos do carro e vamos colocar o da Mercedes. Ele falou, mas isso não der certo. Eu falei, a gente vai tacar a solda. É, se não der certo, não deu, Vinho. Mas a adaptação aqui é bem simples. Pode falar pra rapaziada? Pode, pode falar. Rapaziada, é tirar dos bancos do Celta. Fica os trilhos do Celta original. Certo. Aqueles que é na carcaça mesmo, aqui no assoalho. Aham. O que a gente fez? A gente reaproveitou eles e soldou os bancos da Mercedes em cima. Aí você fala, putz, mas não tem como tirar. Tem sim. É só a gente tirar o parafuso do trilho do Celta. Aham. Que sai os dois juntos. Que sai junto. Entendeu? Então, assim, foi bem simples. E na traseira que me ajudou foi o meu sogro. Aí, Vinho. Já a gente veio o sogro. Falei, vamos colocar esse banco para legalizar esse carro. Ele falou, vamos. Aí a gente teve que cortar o banco ali. Certo. Tiramos a parte de couro, eu acho. Cortamos alguns ferros. Aham. Tiramos um pouco da almofada, das laterais. Certo. Que é onde ninguém senta também. Aham. Não ficou nenhum buraco, nada demais. Mas ficou, cara, ficou legal. Eu gostei do... E funcional, né, pai? Funcional, exato. Mostra pra rapaziada. Vamos ver se a gente consegue... Se vocês conseguem pegar. Aqui, ó. Tem os botões aqui, ó. Vamos ver. Olha o encosto do bagulho, filho. Vai pra frente. Olha lá, ó. Aqui, ó. É que eu não manjo muito mexer, mas aqui, ó. Estou levantando. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha o bagulho. Você tá doido, mano. Aqui, eu vou falar pra vocês. Ele anda de encelta por fora, mas por dentro é beca, filho. E também tem uns negócios aqui, tipo assim, a gente nunca vai usar. Isso aqui é... Eu falei escurei, tu cara. Aí, ó. A gente não tá acostumado, mas... Eu ia ter mexendo as pensões aqui. Aqui, ó. Aí. Então, ó. Ele tem essa função aqui, ó. Que é pra trás. Ah, tipo, a regulagem vem pra frente e pra trás. Além de subir e descer. Isso, e tem aqui, sobe e desce, ó. Olha, filho. É, quase baixou o teto isso aqui já. Top, mano. E a altura dele ficou uma altura, mano. Sensacional, né, mano? Cara, eu fiquei com medo quando eu coloquei eles, porque... Deixa eu baixar. Eu não sei como que... Ah, baixar aqui. Quando eu peguei eles, eu coloquei no carro e falei assim, caraca, velho. Ficou muito alto esse encosto de cabeça, né? Porque ele é bem grande, né? E eu não sabia se tava funcionando o módulo. É tanto que esse banco, um veio funcional, eu percebi. Só que o outro, ele tava com o chicote cortado. Eu trabalhei em alta elétrica, eu falei assim... Ou eu vou queimar agora, ou vai funcionar. E o medo de estourar o airbag, porque ele tem os airbags lateral aqui, ó. Sim, sim. Aí eu... Mas deu tudo certo, graças a Deus, cara. Você tá doido, filho. Meti as caras e deu tudo certo. Eu fiz muita coisa nesse carro sozinho. Pintei o teto de preto eu mesmo. Tirei. Olha o teto. Entendeu? Agora a gente vai pintar as colunas e... Esse negócio aqui, né? Ficou muito legal. Assim, eu curti, cara. Assim, é que é gosto, é gosto. Lógico, né? Mas eu curti. Acho que ornou bem a diferença do teto com as colunas. Assim, ficou branco e combinou com os bancos, né? Sim. Mas... Então, não, mas eu vou pintar eles de uma cor mais parecida com os bancos. Ah, entendi. Eu achei que você ia pintar de preto. Não, porque eu acho que se pintar de preto, acaba que você... Assim, aí já é uma opinião minha. Acaba meio que matando muito esses detalhes. Sim, sim. E ficou um detalhe legal. Eu ia pintar o painel desse carro, de branco. Só que aí eu falei, ah, cara, eu gostei do resultado. Não vou gastar dinheiro com isso agora, não. É. Eu quero colocar teto solar, tem outra coisa pra fazer, né? E quem assistiu o começo do vídeo, viu, falou que ele zerou, tá? Top, gatão. Então, já contamos, já revelamos o segredo dos bancos, né? E aqui, tudo original? Tudo original. Aí eu não mexi em nada. Eu sou purista nisso daí. Aham, tá bom. Vou fingir que eu acredito. Gatão, então... Vamos finalizar só lá no porta-malas. Só mostrar uma suspensãozinha. Eu sei que tá bagunçado lá que você falou que... Não, tá bagunçado. Que você falou que tirou o som pra legalizar, né? Então, só pra gente mostrar o... Repaguem a bagunça. Não esperava esse momento, não, velho. Não, filho. Você é louco. Tá aí, mano. Essa é a suspensão dele. Top, mano. O que você usa de cilindro? O que você tá usando aí? Eu sempre falo pra rapaziada. É uma misturável. É um tiquinho de um, tiquinho de outro. É isso mesmo. O cilindro é HKI, se não me engano. Certo. Compressor I-Flow. O bloco é Castor de 8mm mesmo. Aham. E a central eu uso HKI. A de... Aqui mexe cada roda e tal. Acho que é 8 vias, 6 vias. Se não me engano. É basicamente isso. Não uso mangueira de PU. De... Mangueira prensada e nada do tipo. É PU. Certo. Porque assim, se der algum problema, eu mesmo vou lá e mexo. Aham. Eu tive problema no outro Celta, que a mangueira prensada, ela... Ela dobrou e ela começou a zoar. Caramba. E cara, eu não mexia naquilo, eu não conseguia. Então eu tive que chamar o pessoal pra ir lá em casa, fazer o socorro. O Valmir da VH Suspensões, top também. Camarada. E eu prefiro PU mesmo, que eu vou lá e metascar e eu mexo. Corta, faz um esqueminha e já era. Papai, eu só mexendo demais. Meu Deus do céu, mano. Monta o som, pinta o carro. Aí, filho, você tá doido? É tudo em um só, mano. Porra, se você tivesse máquina de som, eu montava o carro. Eu não desacredito de mais nada, filho. Top, mano. Top demais, gatão. Deixa eu só mostrar aqui pra rapaziada aqui, ó. Olha aí, que é a vontade. Partir. Rapaziada, os traseiros. Cara, esse banco, esse banco é sensacional, mano. Tá sujinho, mas é... Não, filho, olha isso. Eu já vou até fazer um rolo com ele, rapaziada. Vou passar os do Corsa pra ele. Bora, bora. Top demais, mano. Cara, que projeto lindo. Mais uma vez, queria te parabenizar pelo projeto. Muito bem montado. E vocês, rapaziada, vocês não fazem ideia como eu conheci esse projeto. Foi através do Instagram, né? Então, quem quiser seguir ele, eu vou estar deixando aqui, ó. Quem quiser saber mais sobre o projetinho, tudo que foi feito no carro, chama ele, troca uma ideia. Mano, o moleque é gente boa demais. Veio de longe, né, pai? O Guarulhos tá mojinho, mas... É isso mesmo, mano. É louco. É uma satisfação total. Não, satisfação total. Você é louco. E se ele não viesse, a gente ia até ele, com certeza. É que caso de você vir legalizar o carro, né? Deu certinho. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Mas, se ele não viesse, com certeza, a gente ia lá em Guarulhos pra poder trazer pra vocês tudo sobre esse projeto, cara. Que é um projeto muito bem montado. Onde passa, quebra o pescoço, né, Vim? Nossa, é diferente. A reação do pessoal é bem... Top demais. Mano, você acha que a gente falou tudo do carro? Falamos tudo sobre o projeto? Tá faltando alguma coisa? Não, gravamos tudo aí. Top, mano. Agradecer aí por você estar gravando o carro. A satisfação é imensa, filho. Cara, você é doido. Agradecer a todo esse pessoal que participou do projeto. Street, Shell, o VH também, que foi me socorrer em casa. Aos amigos aí, a mulher, todo mundo aí. Cara, tem um pouquinho de todo mundo nesse carro. É isso mesmo. Graças a Deus aí o pessoal abraçou bastante. Top demais. Netão, obrigado. Muito agradeço. Satisfação. Rapaziada, poder trazer esse projetinho aí dentro do canal. Um projetinho que nem eu falo pra vocês. A gente vê montado, porém, do jeito que tá esse aqui, e, enfim, dá trabalho, não dá não? Dá um pouquinho. Pra gente finalizar, mano, dá pra largar ele no chão, hein? Ah, a gente... Aí, filho. E esse barulhinho aqui ele vai soltando devagarinho, o ar é diferenciado? Cara, me impressionou isso também. É, mano. É, isso aí é uma memorização da HKI, né? Eu acho que é por pulso. Certo. Pra não ter tanta falha na questão da altura. Porque eles estavam no sensor de roda pra altura. Entendi, entendi. É tudo no olhômetro. Então, acho que o pulso, ele ajuda um pouquinho, entendeu? Top demais, filho. Olha isso. Fazendo aqui o comercial do... É, é. É, é. Me patrocina, hein? A HKI, já chama nós. Cadê a rapaziada da suspensão? Cê tá doido? Rapaziada, vamos ficando por aqui. Vamos finalizando esse vídeozão brabo, filho. Com essa cena desse carro que rouba a cena. É a cena e rouba a cena ao mesmo tempo. Ele faz os dois, filho. Cê tá doido. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Deixa o likezão pra fortalecer a gente aí. E tamo junto. Até a próxima. Tchau.